Eu posso pedir uma coisa encarecidamente? Diga! Bom, o Kim Capuan, ele tem um ataque nos jogos, porque Patafuri, The King of Fighters, ele solta um golpe e em seguida desse golpe ele faz um atatatatá que nem o Bruce Lee. Será que eu vou lhe roubar, qual é esse ataque aí que eu não lembro mais? Ah, então vou citar aqui, rou rou quiaco. Ah, esse rou rou quiaco aí? Isso. Rou rou quiaco! É isso? Isso, agora faça com vontade! Rou rou quiaco! Tata tata tata! Boa! Gostei, gostei! Eu queria muito que o Faustão tivesse aqui pra dizer, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo!